A CIDADE NO BRASIL Senhor Santo, sabe quem eu sou, e mesmo assim, ele se encontra comigo, e mesmo assim, ele se encontra comigo, e mesmo assim, ele se encontra comigo, Tu és amul, tu és amul Que eu não amara, se uma herediana não me deixei Tu és amul Tu és amul Eu procuro amada pra te receber Espírito Santo Tu és amul Amigo, amigo, que eu vou com o Senhor Espírito Santo Tu és amul Que eu não amarelo Que eu não amarelo Eu procuro amul Que eu não amarelo Que eu não amarelo Amigo, amigo, que eu não amarelo Eu procuro amul Eu procuro amul Que eu não amarelo Você tem amul Deus Ação do tempo em que Deus Aleluia Oh A parte de mim Morte e respira Espira o santo Espira o santo de Deus Não A parte de mim Morte e respira Espira o santo Espira o santo Espira o santo Doença 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 E uma palavra, se não é necessária, para o que o que é? Uma doença, uma doença, uma doença, procuro a hora para te querer, Espírito Santo Espírito Santo Teu óbvio Teu óbvio Teu óbvio Essa É novo Consumo Amigo Amigo Espírito Santo Amigo Espírito Santo Espírito Santo Amigo Espírito Santo Portal dos Sinos